Você sabia que na casa dos estofados ainda existem peças com descontos, já era 50%? Que tem vários modelos, muitos estilos, você sabe. E mais de 200 jogos ainda na pronta entrega, em couro e tecido. Essa mesa eu acho o máximo, olha a gavetinha que abre pra você colocar o que tiver direito. Quanto custa uma mesa com essa? 10 parcelas de R$ 79,00 pra acompanhar um belíssimo sofá, Jani. E endereços? O endereço nós temos aqui, que é a Avenida Rebouças, número 2223. Temos na Moque Tatuapé, telefone 6672-2582. Casa dos Estofados na sua casa.